Da minha parte, não terão voto. Da minha parte, terão rejeição. Manifestação pública durante a Copa é terrorismo, é isso que querem. Querem calar o brasileiro, querem impedir que o brasileiro se manifeste nas ruas do Brasil. Se há falcatruas do governo, se pratica corrupção, se há irregularidades, se há incompetência, o povo brasileiro tem o direito, sim, de se manifestar. E isso não é terrorismo. Então, o senhor é contrário ao decreto do Ministério da Justiça que permite a atuação das Forças Armadas para conter as manifestações? Na condição de terrorismo, sim, sou contrário. O Brasil não precisa ter uma legislação especial em razão dos interesses da FIFA. O que há no Brasil hoje é uma submissão à FIFA. A FIFA se apresenta como se fosse proprietária desse país. E o governo brasileiro rastejando, aceitando todas as imposições. Não creio ser civilizado entender que o povo brasileiro possa ser terrorista nas ruas do Brasil durante a Copa do Mundo.